Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Escape junto com o moço Peck. Fala galera, quem fala é o Peck. Como vocês viram, no último episódio a gente fez aquele pôster pra guardar nossos itens secretos aí onde o Mike tá andando. E agora a gente tem que utilizar esse pôster, Mike. Na verdade a gente tem que acessar aquela escada pra ver onde vai levar. Sim, tem que ser a noite, né? Sim, porque a gente tem que ver aí como que vai fugir. Se não me engano tem um lugar que tem o gerador aí nesse presídio. Então a gente vai ter que desligar o gerador pra poder fugir porque as grades aí vão dar choque. Tem muito coisa que a gente tem que fazer ainda, Mike. Depois que a gente desgraça o gerador, moço, a gente vai ter que subir de novo no telhado. Não, depois que a gente desgraça o gerador a gente só cava um buraco na cerca, né? Só que tá, galera, duas cerca. A gente precisa de comida pra não cansar demais. Vai ser tenso. Ou também fazer uma tesoura bem poderosa, né? Além disso a gente vai precisar de grappling hook também pra poder grudar nas paredes caso de necessite, né, Mike? Sim, sim, sim. Isso tudo a gente vai saber, Mike? Se a gente... Oi, pra falar. Não, não. Só tá fazendo um pensamento. Eu tenho que ficar mais inteligente também pra mudar de emprego, hein? Que eu não aguento mais. Ah, verdade. O emprego de desalador é bem complicado, hein? Vamos ficar inteligente aqui, hein? Vamos lá, então. A gente tá bem atrasado nessa aqui. A gente tá... Bom, a gente pelo menos fez o poster, né? Não, o poster é um negócio melhor que tem. Quer dizer, você tá sozinho aqui? Não, você tá meio da galera aqui, pô. Quer dizer, eu vou ficar aqui de olho nos craftings, Mike, como sempre. Então, se você quiser saber como craftar alguma coisa, é só falar pra mim que daí eu vejo, galera. E vamos lá, então, né? Ó, é o seguinte, Mike. De noite, nessa noite, vamos dar uma olhada no telhado do prédio. Pra ver, né? Enfim, eu nem sei se é o telhado. Eu subi na escada, né? É, subi na escada. Pode ser também o duto, moço, de ventilação. É, então. Falaram que o duto nessa prisão é extremamente complexo e leva a vários e vários locais. Não é meio inútil como o da primeira prisão que a gente olhou, entendeu? Não, aquilo daqui da primeira prisão foi inútil, hein? Até me arrependi de cavar um buraco lá, hein? Sim, então. Mas aí que falaram. O duto de ventilação desse presídio é muito complexo. Olha, abriga, ó. Pegar pipoca. Ó, tá ele, Sr. Please. Vou deixar eles apanhar pra pegar o item desse, que eles aí tem mãos. Vai acabar mais não? Caraca, os caras fortes. Vai voltar pra sempre? Que isso, hein? Ô, o Juter morreu, hein? Sr. Please bateu nele. Mentos? Bate no Sr. Please, não tem como se matar ele. Ah, depois eu apanhei pro JV, hein? Tô com medo, hein? É. Vale muito bem a pena, não. Bom, enfim, vai trabalhar. Mas você não tava trabalhando, hein? Vai trabalhar. Você tava olhando a luta, hein? Cara. Vai trabalhar. O UFC ali. Ó, você vai ter que ler livro pra ficar mais esperto. Caramba, ó. O melhor trabalho que você pode ter aí, na minha opinião, é aquele dos metais. Que, se não me engano, o Authentic trabalha. Sim, sim. Ele tá trabalhando ali agora, por exemplo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deve trabalhar ali, ó. Authentic. Vou ter que bater nele, hein? Ele é um velhinho. Né, ele é um velhinho mesmo. E daí, galera? Ó, briga aqui, rapaz. Ele tá frio. Outra briga? Caraca, você briga toda hora. Também tem 500 presidiários, né? Só que eu achei bem triste. Ó, peraí, vou pegar os itens. Uma fita adesiva, um rock of tape. Ótimo, jamelão. Ótimo. Vou pegar... Então, cuidado, hein? Aqui, a fita adesiva é um item proibido. Então, você não pode passar em vários locais. Tô esperto. Tô esperto, hein? Ó, aqui terminou o trabalho. Mas vamos ficar inteligente agora, galera. Até o período livre pra gente mudar de emprego. Deixa essa vassoura aqui mesmo. Cadê meu... Onde é meu item aqui? Eu sempre esqueço, galera. Aqui, ó. É o último na direita. Esperar um policial passar. Na esquerda. Aí, agora vamos lá. Nossa, tem medo, hein? Nossa, foi... Parece que... Dá sensação às vezes que eles vão ver, né? Sim, sim. Dá um medo, né? Então, vou pegar aqui os travesseiros. Vamos fazer o negócio pra já... Preparar, né? O Belly Dummy pra ir lá em cima à noite pros guardas do Superstar. Ah, verdade, galera. Pra fazer o Belly Dummy, você não precisa de dois travesseiros e um cobertor. Ou o contrário, eu não lembro. Não, é dois travesseiros e um cobertor. Dois travesseiros e um cobertor. Que daí você faz um... Oi, então tá apanhando aqui. É uma surpresa. Nossa, tá todo mundo apanhando. Ui, arma boa, hein? Não tem arma, não. Caramba. Tô apanhando mesmo. Vamos ler aqui, galera. Isso até vai ficar mais inteligente. Que, meu Deus, vai demorar, hein? Bom, eu vou ficar de olho aqui nos crasheses pra ver alguma coisa que a gente pode fazer que vai ser interessante pra gente... Bom, ó. A gente vai ter que fazer a ventilação fake lá pra gente poder acessar a ventilação? Talvez. Vamos ver onde aquelas caras vão levar. Se levar pra ventilação, acho que não precisa, não. Ok. Você já quer fazer alguma coisa interessante com aquela... Com aquela escadaria que a gente tem? Eu quero, hein? Tipo, já fazer uma corda, algum do gênero pra dar uma olhada? Ixi, peraí. Tem um local de tarde, né? Eu quero dar uma olhada, hein? Vamos lá. Ó, então. A gente pode fazer duas coisas, galera. Que a gente pode utilizar pra tanto descer, quanto subir os edifícios da prisão. Tem um item que sobe e desce, que é o grappling hook. E também tem aquele pano de lençol que é muito comum. O pano só desce, felizmente. É, o pano só desce. O grappling hook sobe, hein? Você sabe, amarra um lençol em cada ponta e tudo mais. Sim, e você faz um aí com a corda. Enfim, vamos aqui ver o que é autentic dog. Vamos investigar a cena deles hoje. Vamos ver o que é que faz. Vamos aí fazer um... Nossa, fazer um grappling hook que demora, hein? O que precisa? Você precisa de 90 de inteligência, você vai precisar de duas crowbar, né? Como que chama? Pé de cabra. Uma feita adesiva. Daí você vai fazer esse crafting, depois vai juntar com a corda. E daí você faz um grappling hook. Vai ser difícil, galera. Fugir da prisão, hein? Caraca, vai demorar vários dias. Mas eu acho que esse aqui a gente vai fugir mais rápido que da outra. Porque eu tô sentindo que eu tô melhor, ó, é a briga, ó. Mas é que tá, você tá sentindo que você tá melhor, mas a prisão é mais difícil, mas que não faz diferença. Tá, mas faz diferença sim. Bom, enfim. Talvez a gente tem que precisar de uma chave, provavelmente. E aí você fez na última fuga que você fez com o Batista. Vai precisar clonar uma chave. É complicado. A chave vermelha, que é a sala do... Meio que das coisas elétricas, não. Meio que é a sala da... Quantos dias? Do gerador? É, do gerador. Não, mas não só do gerador, né? Dá pra dar essa foto com as portas. Eu esqueci o nome. Que dá, tipo, a sala da manutenção. Acho que é da manutenção, sim. Sala de máquinas. É, sala de máquinas. Vamos ficar ali. Então, você tá estudando. E quantos tem de inteligência, já? Deixa eu demorar aí. Tem 38. Caraca. 38. Você quer ficar em qual emprego? Porque eu já vejo qual é o nível de inteligência que você tem que ter. Vai ser aqui do metal, né? Ok, deixa eu ver aqui. Então, hum... Vamos ver se os itens ficaram ali também, né? Não esqueci eu, hein? Então, falaram que fica, hein? Acho que sumiu porque você fechou o jogo, hein? Ou você tava guardado... Eu tô com medo do guarda me ver aqui e brigar com... Ó, fica a minha moia. Fica, ó. Então, ótimo. Será que seria legal se a minha sala fosse aqui, ó? Deu meio que tinha duas salas. Isso é bom. É verdade, hein? Ah, mas é uma coisa, ó. Você tem que ter 70 de inteligência pra poder trabalhar num lugar onde o Autentic trabalha. E você lá consegue o benefício de ter chapas de metal infinitas. Mas você também tem que fazer aquele saco pra poder passar e ter contrabandeado porque tem detector de metais. Mas o saco já tem item pra fazer ele já. Ok. Então é de boa. Só precisa ser 70% inteligente, vamos dizer assim. Vou roubar... Ih, você tem item bom, hein? Eu vou roubar a galera aqui. Você não tem item bom em nada, hein, moço? Eu não tenho, não. Nem um pouco, né? Já foi a da sala? Olha. Vamos pegar o magazine, né? Vamos fazer. É bom você pegar o magazine pra fazer... Vai que você quer fazer uma outra entrada pra outro quarto, né? Sim, sim, sim. Não, boa ideia. Vou ver aqui do Autentic e almoçar e a gente guarda pra ver. Rapaz, não me viu. Cara, que sorte. Bem na hora... Nossa, ele voltou na hora, hein? Ele voltou. Vou comer aqui no rango, cheiro o dia e trabalhar de novo, né? Você trabalha duas vezes no dia é ruim. E ganha pouco assim também, não vale nem um pouco a pena. Vê que tá, vou terminar rápido pra estudar mais, galera. Porque eu também tenho muita inteligência. Eu tô 38, se não me engano, tá com 20. Tá com... É, então 40 na verdade. Não tô 38, não. Na 40, sim, sim. É, mas também pode trabalhar com uns outros locais, Mike. Sim, vê que eu acho que tem aí. Não, então, é mais fácil você ver, né? Porque tem vários tipos, tem... Tem prisão que tem vários tipos de empregos diferentes. Ó, essa corda aí de 60 dólares, você vai precisar pra fazer o Guar Pelo em Rooka. Tem dinheiro, ó. Tem que trabalhar e conversar com o Crisão. Eu tenho que fazer uma missão também, né? Tem que só se aceitar aqui. Rapaz, eu já assisto. Você não teria um favor até agora? O favor é bom que dá muito dinheiro. Tipo, é pouquinho em pouquinho, ó. E eu só procura de uma garrafa de médicos. De médicos não, de... Nossa, de médicos. De médicos não, de remédios. Você pode conseguir um assim? Deixa eu ver. Mas é que tá, você consegue... É 20 dólares, ele te ganha. Você pode comprar isso aí também por 25, vamos supor. Talvez você vai ter que achar isso, na verdade. Sim, sim, sim. Mas é fácil achar. Eu já vi um cara lá. Na verdade, acho que eu... Se eu não me engano, eu vi numa... Um negocinho pra vender. Então faz exercício aí, Mike. Depois do exercício, já dá uma conferida lá nos trabalhos. Eu vejo qual que é o melhor pra você. Sim, sim, sim. Acho que depois do exercício, é o trabalho ou o banho? É o banho, né? É o banho, né? É, daí vai pro trabalho. Aqui na outra prisão, se não me engano, você fazia exercício e não ia pro banho. Também na neve, não fede? Eu acho. Não é questão de suar também, né? Sim, sim. Enfim, vamos terminar o exercício aqui. Eu quero ficar com mais ou menos 30 de vida. Olha, começou a briga no final, hein? Caraca. Cara, também faz uma... E você fica sozinho aí. O senhor... Caraca, o senhor só apanha, hein? Já percebeu isso? Só apanha mesmo. É a terceira vez que ele tá no chão. Rapaz. Onde que eu tinha emprego aqui? Eu queria olhar também, hein? Agora é a hora do banho, galera. Só que eu tomo banho, depois eu trabalho, não faz nenhum sentido. Na minha opinião. Por que não? É porque eu vou trabalhar de limpar o chão, depois eu tenho que tomar banho de novo. Quer dizer, na verdade, o contrário. Não, o contrário. Então, por isso que faz sentido. Faz não, eu limpo o chão e trabalho. Depois eu tomo banho e não faz sentido. Eu vou sujar de novo. Mas você não vai sujar porque tá limpo no chão? Não vai sujar. Suja. Vai, aonde você suja? A poeira, a poeira, a poeira, oi. Ah, você não limpa poeira, você limpa vômito. É verdade. Ó, agora é o tempo livre, eu vou lá exercitar. De novo? Você não, procura o trabalho. Vai lá ver o trabalho. O trabalho, onde que é o trabalho aqui mesmo? Cara, mas eu não faço a mesma ideia. Você precisa ir muito confusa, galera, porque tem quatro blocos de selas e ela tem... Acho que o trabalho aqui embaixo. Ou lá em cima, né? Não, é lá em cima. Ah, não, ali é a enfermaria, né? Ela vai ser... Nossa, minha vassoura tá aqui até agora. Rapaz. Minha pata ali, imagina se o guarda entra aqui nessa porta. Pelo jeito eles não entram. Eles não entram, né? O trabalho é aqui, ó. Ali, ó. Job board. Ali, boa. O Vênio tá aqui. Ué, tem vagas, moço. Na cozinha. Leandro de metal. Ué, como assim? Peraí, a cozinha, deixa eu ver. Pra você ser... Bom, você não tem inteligência pra ir no metal shop, mas a cozinha, Mike... Será que dá? O bom... Você ganha 45 dólares por turno. Nossa, é muito. Deixa eu ver. O único que você consegue na cozinha é comida, obviamente, né? Porque é boa a sua energia, né? Será que eu pego? Deixa eu ver aqui. Pega, né? Melhor que limpar a chão. Sim, acho que é bom, é. Melhor que limpar a chão, com certeza. 40 de intelecto? Mas não tem 40 de intelecto? Faltam um, que vai decrescendo com o tempo. Meu Deus, tem que fazer rápido. Quanto você tá de intelecto? 39, o negócio vai diminuindo. Ué, então estuda, Mike, estuda. Mói, Mike. Bom, a única coisa que você consegue mesmo, Mike, na cozinha, ali, aqui no Wikipedia, é comida. Mas você precisa passar pros detetores de metais com a comida. Porque, por algum motivo, comida é um item contrabandeado. Um pedaço de frango. Será? Bom, foi o que diz aqui, né? Porque, tipo, tem alguns pedaços de frango que não são contrabandeados. Como assim? É, tipo, dá pra você pegar um pedaço de frango que não é contrabandeado. Ó, vamos entrar aqui e pegar a comida, a cozinha. Aí, boa. Boa. Agora, mas aí que tá, eu não faço a ideia do que você faz na cozinha. Eu também não. Tem que prender, né? Aprende na marca. Mas comida, como você falou, é boa, né? Já que você vai ter que cortar dois, duas grátis. Sim, sim, vai ser boa. Ó, o Doug, vamos roubar eles aqui. Ih, meu Deus, o guarda me deu. Se eu tô na sorte, hein, intimamente, hein? Né, lembra de você ver o remédio, hein? Sim, sim, vamos ver se a gente consegue fazer o remédio aqui pro colo. É o colo que precisa? Ah, rapaz. É uma falha, boa, hein? Ó, é excelente. Vou fazer a tesoura. Sim. É difícil, é raro, achei que é bom, hein? Não, além de fazer a tesoura, Mike, você pode cortar a ventilação com isso aí também, né? Sim, 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 corta muito rápido. Outra falha, boa, dá pra fazer uma tesoura. Uma tesoura bem, vou pegar uma faca também, né? Olha, nossa, cara, que sorte, peraí. Como que faz aquela ventilação fake mesmo, que a gente vai precisar de papel machê? Mas é só dois papéis machê? Sim, só dois papéis machê. E pra fazer papel machê precisa de... O papel machê é que cola, se não me engano. Ah, verdade. Ó, esse aí não é contrabandeado, galera. Lembrando que tem vermelhos que são contrabandeados. Verdes, não. É, então por que ele falou isso pra mim aqui no... Ó, foi o Batista com uma pá, hein? Vou pegar também. Nunca se sabe. Uma boa, hein? Ó, Mike, lembra de guardar essas files, hein? Daqui a pouco você vai ter que... Ah, não, é o roll call já. Daqui a pouco é o roll call. Tem medo, hein, de vim cá, hein? Eu também tenho medo. Caraca, vai que aconteceu um, sei lá, alguma coisa inesperada. Movimento impalso, é. Sim, sim, sim. Ó, lembrando que de noite, galera, a gente vai lá, mas a gente progrediu bastante nesse episódio, Mike. Progrediu, hein? Progrediu, hein? Progrediu, hein? E tá, vamos progredir mais em que a gente subia lá ainda. Vamos, já vai pegando papel higiênico, Mike, pra você poder fazer os itens lá. Ah, porque no próximo episódio a gente pode entrar no sistema de ventilação da prisão. E pra fazer... Será que lá em cima é a ventilação ou é o teto? Aí tem que saber também, né? Hum, tem que ver na escada, você fala, né? Sim, sim, sim. Ó, tem o fone, eu preciso comprar esse aqui, galera, o crowbar. Preciso de dois pra fazer o gancho do graphing hook. Exatamente, verdade. Ah, Mike, ó. Ó, apesar de... Não, não precisa, não. Se você ver cola também, compra também. Cola, pelo jeito que tem nos armários, que eu não cheguei a pegar. Não vai ter, hein? Sim, sim. Agora, mas é... Aquela na cola, não? O remédio que o cara precisa? Que eu de... Não, isso aqui é... Que eu de barbear. Ah. Grau, segue, Mike. Meu Deus, hein? De novo, galera. Então, eu tô falando, Mike. Eu acho que, pelo que eu percebi, a galera... Ah, a galera também falou nos comentários, pô. Todas as salas são revistadas, mas ele sempre faz questão de lembrar você, tipo, nesse roll call. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Vai, faz o bad dummy aí. Aí, boa, galera. Agora a gente fez aí. Coloca ele, Mike. Espera a cela fechar e peraí. Verdade. Vamos lá. Fecha logo essa cela. Fechou, fechou. Vamos subir? Fechou, fechou. Boa, boa, boa. Agora vamos subir. Vamos ver o que que... Nossa, é a ultimação. Cara, que doido. Então, isso é excelente. Não, mas é que tá aqui, não dá pra lugar nenhum. Ah, é verdade. Mas é que tá. Essa é a chave laranja. Caramba, galera. Aí vem uma parte complicada, hein? A chave laranja é difícil. Então, tem que fazer o molde da chave. Tem que bater no guarda pra pegar a chave, botar no molde. É, o guarda precisa de uma arma boa, e bater no guarda também precisa de vida. Se não me engano, ele tira 5. O cara é batido aqui, eles me dão. Bom... Mas é um espaço pra guardar item. Tem dúvida? É, além disso, é um espaço pra guardar item. Mas o ruim que... Bom... Se tivesse pelo menos acesso a... Aqui do lado, né? Né? Como é que a gente começar a cavar lá em cima? Não tem como você... Vamos supor, pegar uma file e quebrar uma porta? Vamos fazer uma tesoura já, pra gente tentar cavar lá em cima. O que você acha? Vamos, vai. Aí, boa, boa. Mike, ok, você fez a tesoura. Será que dá lá em cima? Você fez isso? Dá, pô. Mas é que tá, ninguém vai perceber você aqui, não? Não percebo nada. Aqui tem que levar mais pro lado. Será que eu vou? Bom... Ah, vai, né? Ixi, mas caiu coisa, caiu coisa. Caiu... Verdade. Nossa, que susto. E agora? Caraca, quem será que botou isso aí? Às vezes cai, hein? Vou colocar mais um aqui. Pelo jeito, só tem um. Peraí, tinha uma ideia. Se eu... Não. Será que tem que cavar um buraco aqui também? Como? Mike, volta lá. Volta pra cela. Acho que eles vão perceber você. Se você não botou o bad dummy lá. Pelo jeito, e agora? Moço, agora não tem o que fazer. Agora você vai ter que dormir, mas... Mas eu acho que esse negócio de cavar pra outra cela... O cara talvez assuste quando você chegar e chame os guardas. Eu posso fazer outro buraco aqui, ó. Pra ligar... Interligar as duas células aí. Colocar outro pôster. É uma boa. Você já tem o papel, né? Será que eu faço isso agora? Vou fazer isso agora. Mas é que tá. Talvez você não vai chamar a atenção do guarda? Acho que não. Não tem o item, né? Peraí, né? Tem que botar o bad dummy. Ah, na verdade. Você tem só uma faca, né? Na verdade, você não tem... É faca ou garfo? É garfo e colher, na verdade. Sim, sim. Estão tendo os dois. Caraca, galera. Bom, o jeito mais que você entrar no posto é aí guardar a sua tesoura e o bad dummy também, que acho que é contrabandeado o item. Ou proibido. Pra antes de ter medo. Tem medo, hein? Dá um susto, né? E pelo jeito que eu vou dormir agora. Galera, mas a gente aprendeu que lá em cima não leva lugar... Acho que depois daquela escada você leva pro teto, porque tem uma escadinha subindo. Sim. E tá. A gente pode cavar aqui em cima também, igual na primeira pisão. Pra ir no sistema de ventilação. Ventilação, ó. Ventilação. Ventilação. Sim, e ver onde vai, né? Porque tá bem longo, né? Ó, pelo jeito o gerador é pra lá. A gente pode ir pra lá também, por outro lado. Verdade, desligar o gerador pelo sistema de tubulação. Excelente mesmo. Sim, sim, sim. Uma boa ideia. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau. Tchau.